Tá tudo bem, mundo gira Eu confio na lei divina E mantém a mente tranquila Só fé, só fé Tá tudo bem, mundo gira Eu confio na lei divina E mantém a mente tranquila Só fé, só fé E o resto tá na mão de Deus Fé pra nós é só benção, meta é progresso Ontem eu tava embaixo, hoje eu tô no teto O corpo fechado agora é sempre meu melhor momento E eu sigo com o caminho aberto Mas pra ter o céu eu passei pelo inferno Não me enquadro e nem caibo no seu julgamento Eu conto nos dedos quantos martírios Perco a conta que eu tenho pra agradecer E o que for melhor no meu caminho vira Se não tiver que ser, tá tudo bem, mundo gira Eu confio na lei divina Eu mantém a mente tranquila Só fé, só fé E tá tudo bem, mundo gira Eu confio na lei divina E mantém a mente tranquila E mantém a mente tranquila Só fé, só fé E o resto tá na mão de Deus No caos procurei minha paz gigante Andei no fogo, derrotei gigantes Invadi sua festa sem ser convidado Igual o mundo é que eu sou complicado Acredito o destino existe Mas tudo pode ser modificado Pelas ruas eu tô camuflado Perseguindo sonhos acordado Porque o mundo gira eu acompanho o fluxo E ele vai trazer pra mim o que eu busco Preciso manter minha mente tranquila Pra não atrair problema pra minha vida Pra não acreditar Sempre tinha Mas tive fé e fui na lei divina Nunca um presente sem tirar o foco Eu quero viver mais que tirar foto Não importa a chuva As flores vão nascer Pra quem? Enxerga o lado bom das coisas E quem poderá dizer Que essa dor não foi pro bem? Tá tudo bem, mundo gira Gira pra eu poder te encontrar Mantenha a mente tranquila Do seu lado é o meu lugar Tá tudo bem, mundo gira Gira pra eu poder te encontrar Mantenha a mente tranquila Do seu lado é o meu lugar